PASCION 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 Para abrir o mês de abril, a Globo Renault aqui da João Colim preparou ofertas imperdíveis para você. Esta é a hora de você levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro e as vantagens que já eram boas no mês de março ficaram melhores ainda agora para o mês de abril. Bom dia, Augusto! Isso mesmo, Fábio. A gente vai estar continuando com as mesmas promoções no mês de março. Para você, você que não comprou no mês de março, não se preocupe. Nós vamos manter. Muito bem! Vem para a Globo Renault porque aqui só tem ofertas. Olha só, primeira. Para você levar para a sua garagem o seu Renault zero quilômetro para esta semana tem Renault Sandero completasso. completasso. Ele é completo a partir de R$ 4.900 de entrada, mais parcelas de R$ 899. Me fale desta promoção que começou no mês de março e prossegue agora no mês de abril, Augusto. Isso mesmo. Este carro realmente é completo. Ele tem ar-condicionado, vidros elétricos na porta dianteira, travas elétricas e direção elétrica hidráulica. É completasso numa promoção incrível. Sensacional! Só chegar aqui que a gente vai fazer a melhor negociação. E para o mês de abril tem também aqui na Globo Renault captor com taxa zero em 36 vezes. Isto mesmo, Renault captor com taxa zero em 36 vezes. Na linha zero quilômetro tem também a promoção do Renault Kwid. Olha só, Renault Kwid completasso com uma entrada de R$ 1.000, mais parcelas de R$ 899. Me fale um pouquinho deste Renault Kwid nesta mega promoção aqui, Augusto. Então, este carro realmente é completo. Ele tem ar-condicionado, vidros elétricos na porta dianteira, travas elétricas, som e direção elétrica. E quatro airbags. Quatro airbags. É o único carro da categoria com quatro airbags. Na Globo Renault, além da linha zero quilômetro, tem também o setor dos seminovos. E nos seminovos, nós preparamos para você esta super oferta. Ford Fiesta 1.6, este é o modelo hatch. Completasso 2015 por R$ 34.900, R$ 34.900. Tem também nos seminovos, este Nissan Sentra 2.0. Câmbio manual, o ano dele é 2012 por R$ 26.900, R$ 26.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Globo Renault, nós preparamos para você este Renault Clio 2012 por R$ 13.900. Só R$ 13.900. E além destas ofertas, tem muito mais, tanto na linha zero quilômetro, quanto nos seminovos, aqui na Globo Renault Augusto. É isso mesmo. Pagamos mais no seu carro, fazemos troco na troca e ainda você ganha um emplacamento. Vem para cá. Muito bem. Quer um Renault zero quilômetro, ou quem sabe um seminovo, com cheirinho de novo? Então, vem para cá!